O Real Madrid acertou nesta última quinta-feira, 15, a compra de Hendrick junto ao Palmeiras. A joia da Academia do Futebol renderá uma quantia milionária ao Verdão. A operação deve ser oficializada pelos clubes por um valor de cerca de 72 milhões de euros. Algo em torno de 409 milhões de reais na cotação atual, uma bolada diga-se de passagem. Após comprar a joia palmeirense, o time espanhol já sonha em contratar outro jogador brasileiro, visando ainda o status de promessa para render ainda mais nas mãos de Ancelotti. O clube madrilenho não deverá fazer uma proposta agora, mas deverá se manter ligado ao jogador ou olhar a partir da próxima temporada. Neste momento há apenas o interesse por sua transferência. Trata-se de Vitor Roque, jogador do Atlético-PR. O jogador de 17 anos agrada ao paladar do time espanhol, segundo informado pelo jornal espanhol OAS, quem deu o furo de reportagem aqui no Brasil foi o G e posteriormente confirmada pelos espanhóis. A cláusula de Vitor é uma bagatela de 100 milhões de reais, algo visto dado como loucura, já que nomes como Vinícius Júnior e Rodrigo tinham um valor estabelecido bem mais abaixo, 45 milhões de reais. Roque foi revelado pelo Cruzeiro, mas se transferiu para o Furacão, desde o ano passado ele vem obtendo um grande desempenho na equipe. Com isso, o seu valor atual gira me torno de 11 milhões de euros, cerca 62 milhões de reais. Ao todo, ele marcou 14 gols e deu 5 assistências em 51 partidas disputadas em 2022. Além do Real, Barcelona, PSG e Chelsea também sinalizaram o interesse no atleta.